A defesa colombiana saiu errada no rebote no escanteio, o Hulk ganhou pela esquerda e bateu cruzado. A marcação chegou no apapa no Hulk e o Davi Luiz chegou um cabelinho de sapo atrasado para fazer o segundo gol brasileiro. Tiro de meta 1 a 0 Brasil. Márcia Osúlio, o acerto do primeiro tempo para o Brasil, 1 com 1 via 0 aqui em Porto Alisson. Só falta o Brasil, o Oscar, entrar no jogo, como você bem disse, Alonso, ligar a tomada do Oscar. A defesa está bem gostada, os laterais não permitem os avanços de uma cidade. O Bruno Rodrigues muito bem marcado pelos brasileiros, até o marco está tomando bola dele. E o Gabriel Rodrigues está tentando fazer o segundo gol para dar uma tomada. Amorosca, esperando um grande jogo com uma guerra, não sei se é Paulo Playzi. A graça estáifically a tomada do corpo. Obrigado.